E aí galerinha, beleza? Eu sou o Gamarim e hoje aconteceu uma coisa de muito, muito esquisita com a minha casa no Minecraft. Ela simplesmente afundou embaixo da água, vocês tem noção disso? Ela encheu de água, muito, muito esquisito. Então é isso, vão pro vídeo, já vai deixando o like e se inscreve no canal também e ativa o sininho. Gente, hoje o Bruninho falou que ia fazer uma coisa muito, muito divertida lá no meu quintal. Aproveitando que tá calor, ele falou que ia fazer uma piscina, isso mesmo. Ele falou que ia construir uma piscina muito, muito grande. Porque pra vocês que não sabem, eu já tenho uma piscina aqui na minha casa e ela é muito, muito grande também. Só que ele falou que vai construir uma piscina maior que essa. Então vamos lá, vamos ver como tá ficando essa piscina. E olha pra isso, Bruninho, tá muito legal, cara. E aí galerinha, até que enfim você desceu pra me ajudar, hein. É, agora eu tô aqui pra te ajudar, mas olha pra isso, essa piscina tá parecendo até um rio. Ah, vai ficar bem grande, você gostou? Ah, e se eu gostei, eu tô adorando. Nesse calorzão, vai dar pra aproveitar bastante essa piscina gigante. Mas... será que dá pra fazer maior? Ah, eu acho que dá sim, dá pra fazer maior sim, com certeza. Tá brincada, esse tamanho aqui já tá bom. Tá, agora me dá aqui os materiais de construção pra mim tá ajudando você, né. Ó, toma aqui e toma pedregulho, a gente precisa de pedregulho também, ó. Eita, te dei pouco, toca. Beleza, aí, agora sim, tá. Agora a gente tem que tá cavando pra tá fazendo aqui essa super, super piscina. Ih, tem um bloco errado aqui, ó. Ih, aonde? Aqui, ó, tem um bloco de pedregulho errado aqui, ó. Mas beleza, vamos cavar e vamos cavar. Porque pra fazer uma piscina aqui no Minecraft, a gente tem que tá cavando muito, 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 né, Bruninho? É isso mesmo, tem que tirar tudo. Porque se não cavar, pô, piscina não é piscina. É uma poça d'água só. É verdade, e é bom, e é bom essa piscina aqui porque a gente tá de férias e a gente vai aproveitar bastante. Isso aí, tamo de férias e a gente vai poder ir todos os dias nessa piscina grandona. Ai, beleza. Vamos acabar aqui. Falta aqui um bloco? Falta, só que a gente vai ter que colocar depois água no chão aqui. Quer dizer, bloco no chão aqui, ó, porque tem água que vem do rio, tá vendo? Sim, mas peraí, a gente vai ter que colocar água? Vai, né? Vai, a gente vai ter que pôr água aqui na piscina, né, quando eu pôr uma piscina sem água. Mas essa água do rio aí não vai dar. Não, essa não. Porque se a água do rio vai, a água do rio tá meio suja. Como a gente vai colocar um monte de água aqui nessa piscina? Você tem alguma tática, alguma coisa? Ah, eu tenho um negócio aqui que você vai gostar bastante. Um negócio? O que negócio? Um negócio que você vai gostar bastante. Não, aí não, ó, tem que fazer no chão aqui agora, trocar o chão. Ah, beleza, vamos trocar o chão. Eu só tava fazendo aqui a escadinha da piscina pra sair, né? Porque como vamos sair da piscina sem escada? Ah, é verdade. Isso aí é verdade mesmo, eu não tinha nem pensado nisso, ainda bem que você me lembrou. É, eu sou espertinho. Beleza, vamos trocar aqui. Vamos só trocar o chão. E eu quero saber que raios de coisa é essa que tá falando aí pra mim? Ah, eu tenho um negócio aqui que chama um balde especial. Balde especial? O que que você pode fazer? Sim, ele te dá água infinita. Água infinita? É isso mesmo, água infinita. E aí a gente nunca vai precisar trocar a água da piscina. Então a gente pode fazer uma piscina com água infinita? Sim, a maior piscina do mundo. Isso, você tem picareta? Ah, não tenho, mas pera aí. Antes da gente trocar o piso da piscina, o que que é isso aqui? Ah, isso daí é de onde que vai sair a água? Vai ser meio que um tobogã? É, vai ser tipo uma cachoeira. Uma cachoeira além de uma piscina? Sim, Wesley. Legal, né? Que legal, velho. Muito, muito top. Beleza. Mas me dá aí mais pedregulho pra gente trocar o chão, porque os meus acabaram. Tá, tá aqui, ó. Pega aqui. Aê, valeu. Vamos olhar, vamos trocar esse chão e eu quero que você faça logo essa cachoeira pra me ver. Ah, vamos lá, vamos lá. Mas a gente vai precisar de mais itens, né? Antes de você colocar água na cachoeira. Ah, tipo o que, por exemplo? Respiração, algo do tipo. Ah, isso daí eu já tenho comigo, você acha? Eu sou um cara muito esperto, já comprei. Já tem? Aí sim. Ó, quebra esses bloquinhos ali, eu coloquei errado, ó. Tá. Boa. Isso aqui. Mais esses aqui. Ok. E beleza. Agora tem que quebrar esses blocos aqui, ó. Que tá errado. Deixa eu colocar mais um bloco aqui e um bloco aqui. A gente praticamente já acabou a nossa piscina. Agora eu preciso encher ela de água, né? Porque piscina tem água. É isso mesmo. Calma aí, deixa eu só guardar aqui meus bloquinhos. Se caso a gente precise. Ah, beleza. Agordei aqui minha pá. E ok, Bruninho. Agora eu tô muito, muito ansioso pra tá vendo esse tal de balde especial aí. Balde especial? Então agora a piscina. Quase entrou água do rio aqui. Não pode, água do rio não pode. Beleza. Ah, então vamos lá? Coloca o balde lá. Ah, vou pôr. Calma aí, sobe aqui. Pronto, deixa eu te dar. Você quer segurar meus itens? Hum, pode ser. Ah, na verdade não. Me dá a poção, me dá essas coisas pra gente ver, né? Porque eu tô com um pouco de medo, vou confessar. Tá, ó, eu vou te dar a poção de respiração aquática. Beleza. Que mais? Eu comprei também o negócio que vai fazer assim. A gente vai pegar, eu vou colocar o negócio lá e a gente vai descer com um barquinho assim, ó. Uh, aí é legal. Beleza, o barquinho. Dois barquinhos pra você. Dois barquinhos e que mais? E aí, eu tenho uma vara de pesca. Boa! E a vara de pesca pra gente pescar na piscina? É, porque a gente pode estar na piscina aqui, ó. Enquanto a gente tá na piscina, a gente pesca do outro lado do rio. Olha que da hora, a gente pode estar aqui e pescar no rio. Muito, muito legal. Beleza, mas vai lá, Bruninho. Só falta você colocar a água na cachoeira pra essa piscina ficar pronta. Fechou, olha meu balde especial. Ele é meio, tá vendo aqui? Meio vermelho, meio esquisito, mas não é perigoso, não? Não, não é perigoso, não. Relaxa, vai fazer só aqui, ó. A água na piscina, o cachorro de bola. Tem certeza? Água só na piscina, né? É, a cachoeira, gá. Relaxa. Pode pôr? Então pode pôr, vai. Pronto, olha lá. Agora sim. Ah, Bruninho, o que é isso? Ai, o que é isso? É água infinita. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tomar respiração aquática, deixa eu tomar respiração aquática. Ai, socorro, gá. O que é que você fez, Bruninho? Tá louco? Nossa senhora. O que é que você fez? Ai, enxou de água aqui dentro também. Tá enxando de água aqui? Sobe, gá, sobe. Ai, caraca. O que é que você foi fazer? Olha que besteira que você foi fazer. Ai, eu não fiz besteira nenhuma, acho que deu errado. Xiii, essa água infinita é infinita mesmo. Você afundou minha casa embaixo da água. Ai, meu Deus do céu. O lugar foi mal. Nossa, deu errado. Olha pra isso. E agora, além de ter uma piscina gigante no quintal, a gente tem uma piscina gigante no mundo inteiro. Isso é água que não acaba mais. O que é que você vai fazer, Bruninho? Ah, foi mal, gá. Não foi porque eu quis, foi sem querer. Ai, deixa eu entrar no barco. Calma. Ah, e agora pra gente tá tirando toda essa água aqui da minha casa? Fala pra mim. Ai, eu não sei o que a gente pode fazer, gá. E agora? Sua casa tá cheia de água lá embaixo. Olha pra isso. E cadê meu cachorrinho? Seu cachorro. Xiii, meu cachorrinho virou um peixinho. Meu Deus. Calma aí, Bruninho. Eu vou tá subindo aqui no topo da minha casa pra tá vendo como que ficou. Olha só pra isso. Minha casa inteira está embaixo da água. Ela afundou praticamente. Ela afundou mesmo. Ai, mas isso daqui encheu de água tudo, meu Deus do céu. E agora? Olha pra isso. Agora não tem o que fazer. A gente tá no mundo de água. Eu tô em cima da árvore aqui. Deixa eu voltar. Olha pra isso, Bruninho. O que você fez? Eu tô preocupado. E dentro da sua casa? Você vai perder todos os seus móveis. Será que eu vou perder todas as minhas coisas? Televisão, micro-ondas, hambúrguer. Ai, eu acho que sim. Eu vou entrar. Eu vou lá por baixo pra ver. Beleza. Eu vou lá também. Ai, sorte que você deu essa poção de respiração aquática. A gente pode falar embaixo d'água e respirar ao mesmo tempo. Vamos olhar. Olha a sua casa cheia de água. Eu tô vendo minha casa inteira encheu de água aqui no Minecraft, galerinha. Olha só pra isso. Ela literalmente afundou. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? É, eu não sei o que fazer. Eu acho que a gente vai ter que fazer nada. Na dália. Porque se a gente não dá, a gente vai morrer afogado. Ah, meu Deus do céu. E será que na dália de cima pegou também? Não, na dália de cima tá de boa por enquanto, galerinha. Porque a água não levou o nível. Olha aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, meu cachorrinho tá aqui. Meu cachorrinho entrou há tempo. Caramba, ele tava aqui dentro da parede. Ué, tava escondendo, eu acho. É, eu acho que ele tava se escondendo dentro da parede. De tanto, tanto medo que ele ficou. Olha pra isso. E vamos lá de pertinho na cachoeira pra ver. Ah, mas eu acho que a cachoeira até sumiu. Ih, deve ter sumido mesmo. Calma aí. Vem cá, Bruninho. Eu quero te mostrar uma coisa. Vem aqui no topo da minha casa pra mim te mostrar como que ficou tudo isso com essa tal de água infinita. Olha pra isso. Caraca, eu tô achando muito, muito incrível. E muito, muito, sei lá. Meio estranho, né? Você tá achando legal isso? Ah, legal não sei. Eu tô achando engraçado. Olha quanta água. É água que não acaba mais. Vem cá, sobe aqui. Ah, eu tô subindo, tô subindo. Calma. Beleza, subindo. E ok. Olha pra isso, Bruninho. Não acaba mais. A gente encheu o seu mundo de água. Caraca, velho. O mundo inteiro tá de água. Não é só minha casa. É o mundo inteiro. Ah, já era. Agora a gente vai ter que achar outro lugar pra morar. Como é que a gente vai tirar tudo isso de água daqui? Ah, e outro lugar pra morar. Mas essa aqui é a única casa que eu tenho. Ah, então a gente vai ter que dar um jeito de tirar essa água toda. É verdade. Vamos ter que dar um jeito de tirar essa água toda daqui. Só que esse jeito de tirar toda essa água, eu não sei. Você tem algum plano? Ah, e só se a gente... Sei lá. E se a gente destruir aquele... Aquele tubágua? Que é a cachoeira? Não sei não. Eu acho que a gente vai ter que tirar toda essa água balde por balde. Porque se a gente quebrar aquele bloco ali, não vai adiantar nada. É capaz de até encher mais de água ainda.